Senhor, neste dia quero agradecer-te pelo meu trabalho e vos suplico para que voltei o vosso olhar de amor para a minha luta diária. É através deste trabalho que tiro o meu sustento e de minha família. Abençoa as pessoas que trabalham comigo e afasta para longe todas as forças do mal que queiram se opor ao meu empenho em continuar realizando bem as minhas tarefas. Amém. Senhor, neste dia quero agradecer-te pelo meu trabalho e vos suplico para que voltei o vosso olhar de amor para a minha luta diária. É através deste trabalho que tiro o meu sustento e de minha família. Abençoa as pessoas que trabalham comigo e afasta para longe todas as forças do mal que queiram se opor ao meu empenho em continuar realizando bem as minhas tarefas. Amém. Senhor, neste dia quero agradecer-te pelo meu trabalho e vos suplico para que voltei o vosso olhar de amor para a minha luta diária. É através deste trabalho que tiro o meu sustento e de minha família. Abençoa as pessoas que trabalham comigo e afasta para longe todas as forças do mal que queiram se opor ao meu empenho em continuar realizando bem as minhas tarefas. Amém.